Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 01 a 80. Bola verde número 03, verde 03. Bola marrom 64, marrom número 64. É o sorteio da Tim Mania, mais um número na tela. Bola vermelha 21. Vermelha número 21. Ainda faltam quatro números, boa sorte para você. Bola azul 35, azul número 35. Você ganha prêmio acertando de 3 a 7 números ou acertando o time do coração. Bola azul 75, azul 75. Na sequência da Tim Mania tem Loto Fácil, o último sorteio da noite. Bola branca número 30, branca 30. E agora o sétimo e último número da Tim Mania. Bola azul 45. Azul 45. Vamos confirmar? As sete dezenas sorteadas no concurso 2095 da Tim Mania. As dezenas sorteadas foram 03, 64, 21, 35, 75, 30 e 45. Pergunto às auditoras. Confirmam as sete dezenas sorteadas na Tim Mania? Confirmo. Confirmam? Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem, primeira etapa realizada, validada por nossas auditoras populares. Agora o Sidney, nosso colega da Caixa. Por favor, Sidney. Também a Juliana, nossa garota da sorte. Vão realizar o procedimento de reabastecimento do globo número 5, ou seja, o suporte em cima do globo número 5, para o sorteio do time do coração. Lembrando que são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Os sorteios da Tim Mania ocorrem às terças, às quintas e aos sábados, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Procedimento concluído. Obrigado, Sidney. Obrigado, Juliana. Vamos então à segunda e última etapa do sorteio. Tudo pronto. Globo ligado. Você tem mais uma chance de ganhar. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração. Bola azul, 15. Azul, número 15. E o time do coração é... Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo do Rio de Janeiro é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.